O cantor Netinho, que foi transferido para São Paulo na madrugada de sexta-feira, permanece internado em estado grave. De acordo com o último boletim médico, Netinho está na UTI. Está sendo submetido às medidas de suporte necessárias. O estado de saúde dele é grave e ele continua respirando com a ajuda de aparelhos. O boletim confirma ainda que a transferência de Salvador para São Paulo ocorreu sem previstos. Durante toda a sexta-feira, o cantor Netinho passou por vários exames. A partir de agora, a equipe médica, liderada por três médicos conhecidos por tratar pacientes famosos em São Paulo, Roberto Calil, Raul Coutaiti e Davi Uipi, vai detalhar o que muda em relação ao tratamento que estava sendo feito em Salvador. No mês passado, o baiano deu entrada no hospital em Salvador, depois de sentir dores durante uma atividade física. Depois de alguns exames de imagem, os médicos perceberam que o fígado de Netinho não estava em bom aspecto. Ele fez uma biópsia e, em seguida, foi liberado. No dia seguinte, o cantor voltou ao hospital com fortes dores abdominais, por causa de uma lesão no fígado. O estado de saúde do cantor se agravou na semana passada, quando ele passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Você acompanha os boletins com o estado de saúde do cantor ao longo dos telejornais.